É Bagusta M.O.N.O.N.O É só, é só É só, é só É só, é lagi Sexo É폭 Brah Bah optim Choroul Kote эп 그렇게 Eu vou te dar um abraço, eu vou te dar um abraço E não é nada, não é nada, não é nada Super menina, isso é o que eu vou te dar um E não é nada, não é nada, não é nada E não é nada, não é nada E não é nada, não é nada, não é nada E aí Tchau, tchau.